Bom pessoal, eu sou o Jonathan, diretor da Andare Comunicação Visual. Bom dia, eu sou a Amanda, diretor da parte administrativa da Andare. E vou passar um pouco da história da empresa para vocês. A nossa empresa está há 21 anos no mercado, 15 anos com a atual gestão, eu e a Amanda. E estamos no mercado buscando aprimoramento, se preparando para atender todos os clientes de uma maneira mais acertiva. O nosso fluxo não é preço, o nosso fluxo é qualidade, é buscar vender um produto de qualidade com um tempo mais ágil de entrega. Hoje no mercado a gente ainda não está lichado 100%, mas a gente já está mudando isso e a gente fazendo, lichando os produtos que a gente produz, a gente já consegue hoje dividir. Por exemplo, aqui na venda de balcão, o servicinho pequenininho, a gente só atende e entrega só uma vez na semana, que é na sexta-feira. Então isso a gente vai juntando todo o serviço e entregando lá na finaleira, que não atrapalha o fluxo de produção. A gente já deixa exclusivo para essa execução ali, para atender nossos clientes, porque a nossa cidade é uma cidade pequena, de 30 mil habitantes, então a gente acaba atendendo clientes de vários projetos. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa história. A empresa foi fundada em 2002, com ativo proprietário, e tinha apenas uma máquina de recorte de 30 centímetros. Alguns já devem ter conhecido ela. Em 2006 a gente criou uma máquina um pouquinho maior de um metro, só que ainda continuava ali, fazendo aquelas emendas, aquela coisa toda que era mais mão de obra do que realmente o trabalho. Em 2008 a gente assumiu o contato de gestão, bem simples, a gente vendia painel e não tinha um painel. Aí em 2009 a gente já começou a aprimorar, né, e buscar maquinários. Compramos a máquina de 1,22. Em 2010 a gente já adquiriu um uploader de impressão, que foi a primeira da nossa região. Em 2012 a gente já ampliou um pouquinho a nossa instalação ali. Em 2013 a gente já adquiriu uma máquina um pouquinho melhor, NEMAC, em corte integrado. Em 2020 a gente já conseguiu adquirir uma ralda e uma laser. E iniciou a construção da nossa sede, nossa futura sede, na verdade, né, que hoje está no nosso setor produtivo. Em 2021 a gente começou a segunda etapa da construção. A gente dividiu em três, na verdade, né, como que era bem difícil, bem grande, e o custo era muito alto. A gente fez a parte do fundo, que é a parte mais bruta, operacional. A segunda etapa que seria a parte limpa, impressão, colagem. E agora falta a terceira etapa, que é a parte comercial. Em 2022 a gente adquiriu uma nova máquina de impressão, com mais rapidez, né, que a gente estava precisando. Em 2022 também a gente iniciou a consultoria, que mudou a nossa vida. Em 2023 a gente finalizou a segunda etapa da construção, e iniciou a reestruturação do layout organizacional, que é onde a gente mudou toda a nossa parte produtiva para essa nova sede. Em breve, que é a nossa meta 2024, é a gente finalizar a obra, e mudar daí todo o setor comercial, a empresa toda, para o novo local. Bom, hoje a nossa estrutura, ela está dividida. A nossa parte de recepção e atendimento é no local. A gente trabalha com o lixo todo da comunicação visual, assim, ainda, né? Então é adesivo, fachada, todo, banner, no geral. E a gente também trabalha com alguns produtos personalizados. A gente também tem a parte dos produtos prontos, né? Aquele mais rápido, o cliente chega ali, já está, tudo no jeito, já entrega. E a parte de atendimento, orçamentista, também algumas partes decorativas. Na parte de produção, a gente tem a nossa área limpa, que fica a parte de impressão, recorte, acabamento. E a área suja, né? Produção. Para a foto, tem que ficar, né? Então, a gente tem a nossa galeria completa, tem a parte ali das máquinas também, tem a parte do cruzamento. E tem um corredor ali que a gente utiliza tanto para a parte de envelopamento, quanto para a prisão de chave, a montagem de painel, essas coisas. Aí, agora, o Dianto vai apresentar um pouquinho dos nossos trabalhos. Bom, aqui a gente iniciou com um cliente potencial. Queria trazer uma empresa diferenciada para a cidade, né? A cidade, ela não trabalhava com marcas potenciais de roupa. Então, esse cliente chegou e buscou a gente, buscando um orçamento que desse um brilho diferenciado ali na cidade. Investimos num projeto com eles e batemos ali o sucesso dele. Ele já iniciou ali com o play. Foi uma fachada em ACM, Kinar. O cliente queria algo durável porque ele não estava entrando no mercado para pouco tempo. E a gente deu o play com eles e fizemos acontecer. Entregamos essa fachada com 12 dias, trabalhando sábado, domingo e feriado. Toda a parte de ACM é ripada? Todos esses ACM são ripados, foi usado na nossa router. E era uma dificuldade que o cliente tinha porque ele ainda estava em construção. Então, a gente estava montando a parte estrutural, nem pintado a parte de fora ainda tinha. Então, a gente juntou a equipe, preparou todo mundo e, com gado, conseguiu entregar essa fachada top. Em valores, foi um dos maiores projetos que a gente fez, que está hoje na empresa? Isso. Foi 90k essa fachada aí. A segunda, teve uma que foi 115 e essa 90k. E ainda é referência lá hoje na cidade? Que é uma cidade pequena, relativamente. Aqui é um dentista. Ele procurou a gente buscando um diferencial. Então, o nosso foco é isso, fazer o cliente se destacar no mercado. Ele estava com muita dificuldade lá, com alguns serviços feitos com alguns concorrentes antes. E serviço de péssima qualidade. Veio e buscou a gente, a gente desenvolveu esse projeto. Entregamos algo moderno e arrojado lá, para chamar a atenção dos clientes. Outro serviço também que deu muito trabalho por ser ripado. A gente usou isso aqui tudo no ACM. Seria bem complicado de ser executado. Esse revestimento aqui foi um revestimento de ACM, onde o cliente estava cansado de contratar pintora e nunca resolveu o problema dele. Ele falou, Jonathan, eu preciso colocar ACM em tudo aqui, aplicar, revestir de ACM essa fachada. O que você me disse? Vamos lá executando esse projeto também. Foi um projeto bem elaborado, bem trabalhoso, mas que no fim chegou ao sucesso e resolveu o problema do cliente. Foi que mexer no prévio inteiro, todos os avanços ali, cobertura. Essa empresa, a Afrodite, é uma cliente potencial bem, ela é bem arrojada, ela gosta do diferencial. Ela trabalha hoje com umas garrafinhas de refrigerante e combustão. E aí ela queria dar um destaque lá na fachada dela, então a gente fez um projeto todo iluminado ali. E quem passa ali não tem como não vê-la. Chama bem a atenção, dá bastante destaque. Karina Kassab, esses são os clientes nossos lá. Igual o Judá falou, tem aqueles clientes que são donos da metade da cidade, esse aqui acho que é um pouquinho mais da metade. Faz a cidade inteira. Três quartos. Comprou uma fazenda recentemente e falou, comprou um negocinho lá, que absurdo. Então a gente queria algo moderno, que chamasse a atenção e que chamasse cliente. Ficasse com a cara de rico. Isso aí. Ela falou, eu não quero preço, eu quero chamar a atenção e mostrar que a gente é forte. Essa gente está nessa fachada, que a gente ficou mega feliz e está aí o sucesso dela. Fabiane Modas também, um diferencial, a gente pediu um revestimento de um prédio muito antigo, muito feio, assim, que ela não conseguia mostrar a marca dela. Então a gente foi lá e produzou uma logo discreta, que não tirasse o efeito do prédio dela, mas deu um diferencial e chamou a atenção também com o revestimento da Colônia e da fachada. Mais um café. A primeira franquia que a gente atende, mais um café, ela abriu a nossa cidade lá e o cliente, por conhecer o nosso serviço, indicou para mais um café. E a gente elaborou esse serviço com os tótens iluminados ali, tudo seguindo o padrão deles do projeto, até a lixeira de SM aqui no canto. Projeto bem diferenciado e que está elevando o nosso potencial. A gente desafiando a equipe, né? Isso aí. Lá na Prats também, como vocês veem, nossos clientes são bem exigentes. Eles querem um negócio diferente e que chame a atenção. Então essa cliente queria um dourado num fundo bege, porém ela queria que desse um destaque. Então a gente foi lá, bolou um projeto, fizemos uns testes do dourado com a borda um pouco maior, que dava um destaque. Então o nosso foco da Andare hoje é buscar isso. É mostrar para o cliente que a gente consegue resolver o problema dele. O que é o problema dele? Ter mais cliente, buscar mais gente, trazer mais visualização pelo pessoal. Esse aqui, a gente vai chegar daqui a pouco lá, mas ele é muito importante. Esse projeto aqui, a gente tinha uma dificuldade muito grande em precificação, saber como precificar. No próximo slide, a gente vai mostrar para vocês a triangulação de preço. Esse foi um serviço que a gente ofereceu três opções para o cliente. A linha premium, promocional e a comum. A primeira linha, perdão. E o cliente optou pela premium, falou, olha, eu quero o que tem de melhor. Então é isso que eu falo para vocês, pessoal. Às vezes não é só preço. Às vezes o cliente quer o que é melhor e o que vai dar um destaque diferenciado para ele. É, o que ele está buscando, às vezes, é a confiança e a qualidade, né? O serviço. Bom, é isso. Obrigado. Vou convidar agora o pessoal também, que é daqui de São Paulo, mas de Osasco. Eles são, na verdade, de Ubiratã, não são também de São Paulo, né? Mas são de Ubiratã, Paraná. Isso aqui é legal, quando a gente fala dessa questão da sala de guerra, que às vezes é um negócio que a mesma fórmula funciona com mais de uma empresa. E eu tenho certeza absoluta que se vocês plantassem isso na empresa de vocês, ia mudar completamente o jogo. Então vou convidar o pessoal da Novo Conceito, que é de Osasco, São Paulo, para vir aqui contar um pouco, um resumo da empresa para vocês e a gente falar sobre essa tal sala de guerra. Matheus, vai vir, Matheus? Esse só marca o futebol, só. Bom dia, pessoal. Bom dia. Sou o Matheus, assim como o Caio tem 24 anos, não sei o que eu estou fazendo aqui na frente. Brincadeira, eu quero dar essa oportunidade para nós também, me apresentar um pouquinho do nosso negócio e mostrar para vocês que dá para ter resultado. Então vamos falar um pouquinho do Novo Conceito, a gente tem 10 anos de Novo Conceito, mas de mercado de comunicação visual, a gente tem 25 anos de experiência e a nossa missão, como a maioria de vocês, é transformar ideias em realidade. aqui é o nosso time, aqui tem o Ciro, que é o Natan, meu tio, que é o mais velho, o Sr. Antônio, que a gente fala que é o nosso presidente. Hoje ele fugiu de lá, trabalhou com nós na Terra, no ano de 2020, antes da pandemia, está morrendo numa cidade interior agora, descansando, mas até então ajudava a gente lá. Então a gente tem 3 gerações dentro da empresa. Natan, meu pai, tudo bem, parece que eu sou o pai dele, mas é porque eu preciso melhorar a minha imagem. E ali eu, ainda novo, comecei com 12 anos, venho do Caio também. Na comunicação visual, comecei furando peça na furadeira de bancada, colocando na tua face e colocando o paróquio do chão. Aqui o nosso grupo de diretoria, a gente tem ainda junto a Cidei, que é a nossa diretora financeira e fiscal, e a Priscila, que é a nossa diretora geral, CEO, que é a minha mãe, e a Cidei, minha tia, nós somos uma empresa familiar. Mais alguém aqui tem empresa familiar? Questão de empresa familiar. Joga a perda no ventilador. Senão você nunca vai resolver. Aqui a gente vai falar de um case só, que é o nosso case principal hoje, que já vai fazer esses anos que nós estamos atendendo lá no Porto Seguro. A gente entrou lá também fazendo um adesivinho, fazendo uma manutenção, e hoje a gente atende toda a parte de centro automotivo deles, e também de sub-sites, que são as lojas onde eles deixam os corretores. Junto da Porto, a gente tem um case também com a HDI, que foi a empresa que começou a novo conceito, então a HDI Seguros e a Porto Seguro seriam os nossos dois principais clientes. E a gente atende também o nicho de hospitais e clínicas. Então hoje a gente trabalha com um contrato com o Ciro de Bandeis, e também o grupo Pardini, que agora virou grupo Teori, e também já atendemos a rede do Dada. Aqui tem essa foto da Porto, que é um trabalho bem emblemático, foi um dos maiores trabalhos que a gente fez para a Porto. A gente fechou em duas etapas, foi uma etapa em dezembro, aprovou no dia 1º de entrega antes de Natal. Todo mundo conhece esse prato. E aí depois, em janeiro, deu continuidade, fizemos a primeira parte interna, depois a externa da loja. Fizemos uma luminária do tamanho do carro, um pouquinho maior, porque o cara tinha que entregar o carro embaixo do carro. Então, aqui também alguns cases que a gente fez deles, painel de saúde, instagramável. Esse é o totem dessa loja, o carro fácil. A primeira loja de semi-novos da Porto Seguro, além de semi-novos e assinatura. Ali a parte mais institucional da Porto, porque a gente atende não só a parte dos centros automotivos e estruturais, mas também toda a parte de matriz, né? A Porto está ali, tem quase metade, está aqui do lado, na verdade, né? Lá, fundo, ali no Ribeiro da Silva, os Campos Elíseos. Metade dos Campos Elíseos é Porto Seguro. Então, o instalador aqui, olha ele. Ele já passou em todos os prédios, ele sabe falar melhor. Aqui a gente separou um vídeo, não sei se vai dar tempo para eu mostrar um vídeo. Acho que tem algumas fotos da empresa, a gente não conseguiu pegar umas duas tão melhores para apresentar. A gente dá para separar. Dá para separar? Dá para separar. O que acontece, o pessoal fala que essa empresa é bonita. A gente não acha isso, mas é normal, né? A gente tem dificuldade de valorizar aquilo que a gente constrói. Então, é até importante, muitas vezes, olhar para o que é nosso e valorizar. Como eu já falo, a gente precisa premeditar aquilo que a gente quer ser ou quer ter, né? Aqui são algumas fotos da produção, que é uma foto aqui em cima, da trama em geral. A gente inclui todo o processo de fabricação. Muito processo que a gente não tem ainda hoje em impressão UV, mas hoje tem a router, tem laser. Fazemos pintura eletrostática, automotiva, serraleria. Então, acaba que inclui todo o processo produtivo completo em uma comunicação visual. Hoje, o nosso foco principal, né? tem sido atender projetos especiais e comunicação interna. Então, hoje a gente trabalha bastante com empreendimentos também, fazendo comunicação de apartamento, a Tegra é um dos clientes também nossos que a gente atende, principalmente no Rio hoje, que é o nosso foco em São Paulo. A gente não conseguiu atingir ainda, mas é de se prospectar. Acho que o próximo slide já é o do... Da Salve Guerra. Show. Depois desse já é o da Salve Guerra. Vamos puxar a nossa cadeira aqui e vamos falar sobre isso. Falando da Salve Guerra, pessoal, é assim, né? Muitas das vezes a gente está com o número na cara, mas por não ter o conhecimento, que é o que a gente fala sobre conhecimento, quem aprende não depende, a gente acaba não olhando os números da maneira correta para fazer uma análise, porque às vezes aqui o dinheiro está na mesa. Só falta a gente puxar. Então, mostrando um pouco dos nossos números de setembro, foi o mês que a gente fez a... É um negócio legal. Pessoal, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui ou não? Vocês estão entendendo que alguém que fatura, às vezes até mais do que você, está aqui abrindo os números da empresa deles para de alguma forma mostrar o que deu certo para eles? Vocês estão conseguindo entender isso? É que às vezes a gente precisa deixar claro, entende? Porque assim, não é comum isso daqui não, cara. Isso daqui não é típico. Você não tem alguma empresa de comunicação visual simplesmente abrindo os números e falando o que deu certo para ganhar dinheiro. Qual que é o comum? O que é o típico? É assim, você terceiriza o serviço com o cara, quando você vai lá buscar, você dá aquela pescoçada, o cara fecha a bagulha, você não vê. Esse é o normal, esse é o típico, entendeu? Então, isso daqui que a gente criou, que a Afrocon criou, que eu puxo a cara a tapa aqui, é diferenciado. Então, assim, parabéns por vocês, se propor também trazer aqui e abrir os números de vocês. Entendeu? Então, continuando aqui, setembro, acho que foi o primeiro mês que a gente estava na consultoria, né? Como se fosse, acho que foi em agosto a visita, setembro a gente estava no primeiro mês. Então, isso já desistirá, porque a gente tomou um soco no som. A gente precisava olhar para os nossos números, precisava da sugestão. Então, foi bem que assim, né? Dois meses, né? Três meses atrás. Então, tipo assim, tu vê, pô, três meses atrás, a empresa deles não foi construída há três meses. Essa estrutura já existe. Então, não é que os caras estavam fazendo tudo errado. Tu entende? Não, é que na verdade eles estavam fazendo até ali, mas aí bate no teto de crescimento. Você fala, pô, não é possível que eu estou há tanto tempo sem conseguir bater esse platô de crescimento da minha empresa. Entende? Então, assim, não é que não tinha gestão nenhuma, mas é que às vezes o que virava o jogo deles foi o que a gente foi e fez junto. É por isso que o conhecimento é de visor de águas. Então, a importância de você entender cada número, né? Aqui a gente já tinha a nossa meta definida, isso já depois da consultoria, uma meta concisa. Até então, a gente definiu uma meta anual por mês, fixa, não avaliava o nosso custo fixo, não avaliava nada, só definiu a meta... Achei que tem hoje por ano. Agora é para a baiá. Sem muita... Não precisa. Então, no mês de setembro, a meta, olhando nossos fluxos de caixa, olhando os nossos custos fixos, pegando o nosso ponto de equilíbrio, era de 400 mil, com uma taxa de conversão de 20% que a gente estava trabalhando. Em cima da meta, a gente calculou qual era o nosso ticket médio, então a gente trabalhou com um ticket médio de 5 mil, que dariam 124 pedidos, e de orçamento, então, com base nos 20%, a gente tinha que mandar 2 milhões de orçamento. Nossa meta de faturamento, seria 495 mil. Nesse dia, nós não batemos na meta de faturamento, mas batemos na meta de venda. Porém, nós atingimos um ponto de equilíbrio, então, não era o desejado, mas... Mas há quanto tempo vocês davam sem bater meta? Não, tínhamos batido meta no ano. Então, eram 7 meses... 7 meses sem bater meta? Sem bater meta. Isso é o que tinha vindo em um ano bom, foi o ano de 2022 para nós, a gente bateu meta, dobrou a meta, nos meses mais aquilo, sem gestão, sem conhecimento. Então, não adianta dobrar a meta, não adianta vender também, se eu não saber aonde está indo direito, o dinheiro, para quem que está indo. Então, por mais que a gente bateu, a gente dobrou a meta de 3 meses do ano, vendendo mais de 600 mil. Só que não tinha conhecimento do que fazer com o dinheiro, da onde deixar, como fazer, então, é importante saber lidar com o dinheiro. Aqui, o acompanhamento da meta, que a gente acaba acompanhando agora, é semanal, e agora nós estamos em diário, né? Até pelos painéis de gestão de vista que a gente está utilizando, então, diariamente, a gente tem que estar preenchendo o painel. Na semana de setembro, teve feriado. Feriado é uma desgraça, para comerciar. Eu estou começando, claro, é uma feriada. Porque diminuiu demais os nossos dias úteis, e atrapalha bastante. Então, na primeira semana, não entendemos nada. Foi uma semana de feriado, acho que teve um ou dois dias úteis. Na segunda semana, foi a semana que a gente conseguiu converter bastante de venda. É importante a questão de, se você não bateu a meta até a terceira semana, você está lascado. Então, pode. Então, teve essa visão. O que facilitou o nosso mês de setembro foi o fato de ter dobrado a meta da segunda semana. E aí, a terceira semana continuou suave, mas na quarta, a gente conseguiu reverter também depois da sala de guerra. O que é aquilo? Às vezes, um puxão, liga com o cliente, fala, puxa. Inclusive, foi uma coisa que eu nunca tinha feito com a Porto. Porque, o que acontece? A gente entra no modo automático. Na Porto, a gente fala com, pelo menos, eu falo com 25 pessoas na Porto. Então, são 25 pessoas fazendo a solicitação de áreas diferentes, de materiais diferentes. só que nunca peguei para pegar e puxar um deles e falar, e esse orçamento? Vamos fazer? Parece tão bom, né? O cara, você atenta a empresa há X anos, ele compra de você todo mês, aí eu falei assim, quantas vezes você já ligaram para a Porto? Quantas vezes você já ligou para os caras que tem o orçamento em aberto da Porto? Daí eu pensei, nossa, mas então, não quer dizer que eles só fecham quando eles querem, eles também precisam do Palo Alto. Eles precisam do puxão, então, se eu não me engano, nesse mês a gente fechou 17 lojas dos centros automotivos, isso por quê? Eu tinha mandado os orçamentos, beleza, eles só mandavam. E aí eu decidi mandar um e-mail para cada, tem um retorno? Foi só um e-mail, tem um retorno, aí, lógico, para dar uma puxada, eu queria o contato do WhatsApp de cada um, acabei falando com cada um, acabei descobrindo outras coisas em relação aos centros automotivos, então, assim, uma ligação, uma mensagem, um, obviamente, se você fizer isso da melhor maneira, utilizando um script, pensando, a melhor maneira de perguntar, pensando no gatilho, o resultado é mais efetivo, mas o simples tem algum retorno também traz resultado. Aqui, a meta batida, na sala de guerra, o Judá tinha passado uma meta para a gente passar 20% da meta, a gente não conseguiu, mas, ainda assim, puxamos a meta, passamos a meta, então a meta era R$400 mil, a gente conseguiu viver R$427. Volta lá, só para a gente contextualizar, você imagina assim, volta para frente, aí, vamos fazer uma conta de padaria, R$170 mais R$70 dá R$240, certo? R$240 para R$400 e pouco, falta bastante, né? Na semana 3, então assim, a semana 5 ali, provavelmente, é aquela semana que tem 2, 2, 3 dias, né? Então assim, a diferença veio quando você olhou, com propriedade, tendo números confiáveis, mas com coragem, enfrentar o número da tua empresa, porque a maioria das vezes a gente sabe da cagada que está dando, você sabe que você está sem dinheiro, você sabe que você não está batendo meta de venda, você sabe que vai atrasar conta, mas daí você foge disso, é mais fácil baixar a cabeça e mexer com arquivo, é aí baixar a cabeça e ir para a produção, você vai perguntando, vai lá na produção, começa a andar lá, caçar problema, que você se sente mais confortável de resolver, em vez de olhar para ver verdade do teu negócio, que é assim, se eu não vender, ninguém vai vender no meu lugar, então quando eu puxo sala de guerra, às vezes eu sou duro, simplesmente porque às vezes eu sei que isso foi o que me impediu muitas vezes, então eu falo assim, cara, senta a droga na bunda na cadeira e vai ligar para os clientes, porra, e tem que ligar para tantos, e se não ligar, eu vou lá, crio uma enquete, dentro do grupo, é assim, não é? Aí eu entro no grupo, crio uma enquete, fala assim, marca aqui o que está fazendo, e daí quando eu tenho vinte e poucas empresas no grupo, aparece sete, eu falo assim, pô, vocês realmente não vão marcar aqui, vocês não estão fazendo, por quê? Para botar a pressão, e eu vou contar uma coisa para vocês, ou você aprende a botar a pressão, você tem que aprender a lidar com a pressão, é você que escolhe, ou vou falar para você assim, TV para banco, a pressão, você deve saber disso, com certeza, não estou sozinho, mas estou sozinho, o único que pode botar para o TV para banco aqui, né? Então voltando na meta, obviamente a meta de orçamento é a mais fácil de bater, a gente supera essa daí, o orçamento está ali, batemos na meta de venda, nós teríamos a nossa taxa de conversão, então orçamos mais, mas não vendemos o tanto, até por isso, a gente pode enxergar o porquê que podia não ter batido as vezes na meta de faturamento, porque até, o nosso fluxo comercial, não é sempre positivo, tem algumas nuances, mas a gente consegue fechar bastante serviço sem ser faturado, só pagamento da lista ou pagamento com sinal alto e o restante no final da instalação, mas também não prolongado esse faturamento, esse é o ânimo de TV, a gente acaba trabalhando com 50, 50, 14, esse é o principal forma de pagamento que a gente utiliza, então se a gente tivesse talvez convertido os 4% que falaram ali, eu estaria com a meta de faturamento batido, então isso, o que é importante a gente chegar à lista, é clareza, então eu consigo olhar para o mês e tirar dele, então aí eu vou puxando essa linha, porque que eu não converti 4%? Então, onde foi o gargalo? Onde foi o gargalo? Até foi uma conversa que a gente teve com o Isaac de Rochoeiro no mês passado, e aí foi o que? A nossa, considerando a Porto Seguro, que até é uma coisa que eu gostaria de trazer para vocês, é legal ter um cliente grande, legal ter um cliente que está lá todo dia, beleza, só que assim, eu não posso confiar nele, é pessoas, a dor de barriga, o cara desaparece, e aí eu estou dependendo de 200 mil da Porto Seguro todo mês, não, eu tenho que ter minha própria perna, andar com a minha própria venda e a Porto Seguro ser uma a mais, por quê? Porque eu faço todo mês, é o mesmo produto, é a mesma peça, é a mesma peça, é o mesmo vinil, eu consigo otimizar todo esse processo, transformar isso em lucro e trabalhar a venda normal no mês dos outros materiais, então, é importante ter essa visão sobre clientes grandes, não é tão simples atender o cliente grande, precisa ter gestão, eu acho que é isso, é difícil de diversificar, é, um ponto legal, que assim, quando ele fala assim, puxei o ajudar, é porque o pessoal do mente-mestre tem meu número pessoal, então ele simplesmente puxa o telefone e me limpa, vai ajudar, precisa me falar, tá dando merda aqui, e play, aí o que acontece, eu vou lá, paro tudo, e atendo, e daí a gente fez uma sessão, e nessa sessão eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Ah, tá acontecendo isso, 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 aí eu peguei os BOD, falei, cara, o teu BOD agora é por seguro, aí a gente identificou isso, e ele falou, seguinte, você tem três formas de aumentar teu faturamento ao urgente, primeiro, você tem prospecção, segundo, você tem os interlocutores, que são os parceiros, os canais de venda, agência de publicidade, engenharia, construtora, vai atrás de outras, aí eu falei, por que que você não tá prospectando outras empresas, de seguro? Por que que você não tá atrás de outras empresas de consórcio? Por que que você não tá lateralizando o marketing que você já tem e dá a cura da carteirada, ó, eu atendo a Porto Seguro. Aí eu falei pra ele, você tem uma apresentação da Porto Seguro? Não. Daí que é régua, eu acho que é. Aí eu falei, faz uma apresentação da Porto Seguro, prospecta o cara que é concorrente de mercado, mas não direto, mas fala assim, ó, nós já atendemos uma empresa do seu porte, que às vezes é até maior do que o cara que você quer atender. Então assim, não é escolher também, porque o que que eu falei? São três frentes pra aumentar e se você bater a meta no mês seguinte, é vender, bater meta de venda sim, porém, vamos atrás de prospectar clientes novos, vamos atrás de aumentar os parceiros, os interlocutores, e a terceira ação, que é a que a gente botou pra funcionar também agora faz duas semanas, é tráfego pago na rede de pesquisa do Google. Eu entrei em Osasco e São Paulo a procurar o produto, dinheiro na mesa. Bom, olha pra cima. Resultado imediato. É resultado imediato. Aliás, o companheiro ligou quando? Ligou... Ah, isso vai ser maravilhoso. Não, acho que não faz, não faz, vai ser maravilhoso. Não faz, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. E assim, começou a aparecer já muita coisa e acho que a gente escolheu bem o produto. A gente acertou no produto. O painel, o painel, até agora, painel luminoso, parece uma coisa óbvia, mas a gente basicamente comprou a palavra painel luminoso, botamos eles em primeiro lugar e aí... A foto da Loco da Porto Seguro com o painel luminoso, você já pega e faz a carteirada. Mas eu vou falar assim, há sete anos atrás que eu atendei uma empresa grande. Ah, mas eu não atendo mais. É carteirada. Entendeu? Você vai fazer o site da sua empresa pra trazer o tráfego pago pra um site e vai falar assim, eu já faço esse serviço. Ah, ela entra na caixa. Você pode até mostrar, por exemplo, de todos os fachados daquela moça que eles mostraram ali da Andai, qual que vai ter mais visibilidade? A da... Katchas... Kabuzuki... Kassab. Kassab. Por que da Kassab? Todo mundo vai saber o que é esse tal de Kassab lá. E... Entendeu? Então é usar isso a favor de vocês. Então foi o que a gente fez. Oi. Acho legal passar até o videozinho que ele mandou, né? Tem o videozinho? Tem. Manda, manda. E aí depois coloca o PDF da Andai pra eles mostrarem que também tiveram esse... Tem alguma coisa? Tô fazendo uns bicos que é de pau aqui hoje. Pessoal, a meta do mês de setembro não conseguiu estar como? Pessoal, é um sábado, tá? Nós vendemos um sábado. Parece... É isso que eu digo, sabe? É óbvio que se você não bateu a meta, você não vai descansar no final de semana, caramba. Vai trabalhar e vai bater meta. Senão o seu cérebro vai aceitar essa desculpinha esparrapada que você dá pra você mesmo e que a vez que vem eu vou atrás. Mas... Pois é, mas uma semana pra uma semana não deu, a outra semana não deu, você foi boando com a varia porque gestão não é gostosinho. Entendeu? Gestão não é gostosinho. Se fosse gostosinho, meu irmão, vocês não iam fazer aquela cara de feliz quando eu mostrei o dashboard para o painel gestorista. Vocês iam? Nossa, um dia eu sonho. Pois é. Mas não é gostosinho, entendeu? Entendeu? Eu tô no volta. Não, mas dá pra fazer o frame. Olha lá, dupla. Bom, antes de começar aqui eu só queria fazer uma introdução. Quando eu falei lá que em 2022 a gente conheceu o Judá ele mudou a nossa vida, né? A gente começou muito jovem, eu tinha 14, ele 19. Nós tínhamos o nosso filho e assim, a gente nunca foi presente na época só dele porque sempre trabalhando até tarde, né? Ele ficando na empresa e tal. E aí a gente ficava assim, quando a gente tem um filho? Ah, quando a empresa não tem pedido tanto da gente. Isso passou 13 anos, né? E aí nunca chegou esse dia. E aí eu falo, não, uma hora a gente vai ter que arrumar esse outro filho. Não é possível, né? Aí, beleza. Engravidei e tal. Ganhei o bebê. Tava em casa. Acho que tinha uns 7 dias, né? Começou a aparecer Judá, 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 Judá no Instagram. Até que te dei. E eu digo, amor, é isso aqui que a gente tem que fazer pra resolver nosso problema na empresa. Vamos fazer isso aqui. O meu amor vai dizer é domingo o dia inteiro, o menino recém-nascido. O que ele ia fazer? Não, a gente dá um jeito. A gente chama minha mãe, minha equipe fica do lado e tal, desligando o meu nome. Então, vamos, né? E foi ali que teve essa virada de chave na empresa. Eu pensei assim, não, a gente já esperou 13 anos, pelo menos 3 meses. Eu vou ficar em casa, né? Na primeira semana, eu não ia na empresa, mas na hora que ele chegava, ele trazia o caixa, depois, ele ia cuidar do neném e eu ia trabalhar. Por 20 dias, eu tava na empresa com o carrinho. Não tinha o que fazer. Era assim que a gente se organizava, né? E aí eu falei, cara, não é isso. Não pode ser assim, né? A gente literalmente faz tudo. A empresa não dava assim, gente. E aí, o TEC-T-Day foi o que a gente foi crescendo. TDI, consultoria, e a gente não largou e nunca mais. Então, isso que eu queria só falar pra vocês. Que antes disso tudo, a gente não tinha meta nenhuma na empresa. A gente não conhecia os nossos números, não conhecia a despesa, não conhecia nada. Então, o que a gente vai mostrar aqui é uma realidade totalmente que aconteceu na empresa depois da consultoria. Depois que a gente levantou todos os custos, aí começou a vir as nossas metas, né? O tempo foi bem ousado. Quando a gente olhou, ele falou, pode ser, nunca que eu vou chegar nisso aqui. Mas quanto você entendia antes? Qual era a média? Só pra contextualizar. Ah, geralmente 120, 150, mas a gente nem olhava pra isso. Era assim, a gente tinha sistema, mas a gente nunca parava pra olhar isso. Sabe, a gente realmente trabalhava lá e eu acho que tá dando lucro, porque a gente tá investindo, tá comprando máquina, tá... Então, eu acho que tá tudo certo, né? E aí, veio essa meta, setembro, 219. meu Deus, o que a gente vai fazer, né? Vamos lá. falando de quase 30%. Por quê? Quando a gente começou a fazer o processo da consultoria, a primeira coisa é dados. Lembra? Eu falei? Em Deus, nós acreditamos e confiamos, os demais me tragam dados. Então, a gente foi lá, separou o que eles já tinham investido, o que tinha de parcela por mês. Quem tem o pronomezinho? Levanta a mão. Então, a gente separou todos os investimentos da empresa e falou assim, seguinte, isso daqui, que tem de investimento, a gente vai pagar como lucro. A gente não vai pagar como parte do custo fixo da empresa, não é. E aí, a gente estabeleceu uma meta de lucro para atingir esse lucro com base no histórico que eles já tinham de percentual na operação de 150 mil, a gente falou, a gente vai precisar vender X para receber X, para poder sobrar X, para pagar a parte do investimento. E aí foi onde surgiu, de fato, os 219 mil. Então, não é bem assim, na aleatória. Aquele sete passo para imprimir dinheiro é você saber o porquê que você está colocando essa meta. Então, eles sabiam o porquê da meta. Eles ignorarem isso era a responsabilidade total deles. Entendeu? Bom, semana 1, a gente tirou 28.111 de ordem de serviço, 79 pedidos. Relativamente, assim, nosso típico de médio, é baixo, é uma coisa que a gente está buscando aumentar. Aí a gente estava lá em 13% para atingir a meta. Já começou a dar aquele frio na barriga, não vai chegar. Porque já tinha que ser 25, entendeu? Não tem como conseguir ignorar isso aqui. É 4 semanas, é 100% dividido. E 4 é 25. Você bateu o 3, você está atrás da meta, está correndo atrás dela, entendeu? Semana 2, a gente vendeu 31.91, mais 61 pedidos. Venda total, 59 mil, 27%. Era o que tinha que ter atingido na semana 1. Semana 3, 51.570, mais 72 pedidos. Chegou nos 50% da semana 3. Venda total, R$110,00. Então faltava R$110,00. Então aí a gente já entrou naquele desespero. Puxei o telefone, falei, ah, ajudado, você vai ter tão... E você me deu esse negócio e agora você me deu ajuda a pagar esse treino aqui. Falei, ó, o negócio é o seguinte, nós estamos fritos aqui, 50% esse mês, eu acho que nós não vamos chegar nem nos 150, e estamos fritos. E aí o cenário começou a mudar, já foi passando o passo a passo, vamos fazer isso, vamos buscar isso. Como vocês podem ver ali, faltando 5 dias úteis, a gente ainda faltava 50% da meta. Então a gente começou naquela briga e... Calma e pá, né? E vai chamando o nosso time comercial, a Mayara e a Alice, senta aqui do meu lado, vamos dar uma revisada nesses orçamentos e olhando, fomos buscando aqui atrás serviços de 6 meses que foi orçado para os clientes, tudo que der, nosso mentor, e fomos buscando e entrando em contato com o pessoal e mandando mensagem. E eu falei, e assim, de coração, eu falei, João, é o seguinte, você vai sentar do lado do comercial, entendeu? Você é o cara que vai bater o olho e falar, vamos ligar para esse em vez desse. Então lista 6 meses, porque às vezes aquele orçamento fica em aberto, mas o cara sempre fala, ah, eu tenho mais alguma coisa para fazer. Então é mais ou menos sobre isso, às vezes o óbvio precisa ser dito e alguém ali acompanhando esse direcionamento. Aí a gente começou a utilizar várias técnicas, né? Triangulação de preço, que é oferecer as três versões no orçamento por cliente. Então o que a gente fez? Nosso foco maior é a ACM, né? Então a gente desenvolveu, junto com a equipe, né, do Judá, três produtos, né? O ACM comum, o primeira linha e o prêmio. As diferenças deles são acabamentos. Então o que a gente conseguiu fazer com isso? A gente já mandava, o que é o nosso problema lá, era o nosso problema, né? A gente mandava o orçamento para o cliente, sempre por a nossa empresa ser a mais antiga, o primeiro orçamento era o nosso. Então o cliente mandava, já ia para outro, daí outro... E contava com vocês primeiro, já para você ter mais conhecimento, antes de ter mais conhecido a cidade. Né? Contava primeiro com a gente e depois passava isso e daí às vezes lá no meio do caminho o cara jogava um preço mais barato e levava. Então o que a gente fez? Com a triangulação de preço, o cliente já fica com aquela dúvida na cabeça. Ele não sabe, será que eu vou fechar com aquele? Mas ele não me ofereceu nada, ele só mandou um orçamento, não me deu um follow-up, não fez nada. Só a gente buscou com essas três linhas de orçamento. Faz dois meses? Já fechamos três vendas na linha premium. Literalmente, cobrando o mais caro do produto melhor. É óbvio isso quando você faz. A triangulação de preço é literalmente até dar o nome. Eu ensino uma coisa, a gente fez a sala de guerra, agora eu ensinei a técnica do dividir pela durabilidade média estimada. O que eu falei? Eu falei, você vai pegar assim, linha premium, primeira linha e linha promocional. Dentro das três linhas, você tem que dar durabilidade média estimada, porque você vai pegar o valor e vai dividir pela durabilidade média estimada daquilo em cada item. Isso vai fazer com que o teu cliente fale assim, caramba, quando eu divido por investimento a mês, esse mais caro está muito mais barato. Por quê? Vai durar muito mais tempo. É óbvio, é. Mas ninguém foi lá e explicou, explicitou para o cliente. Então, assim, essa tribulação a gente faz lá com junta de dilatação, que são detalhes básicos, porém, o custo não eleva muito para a gente e a gente tem uma margem maior de lucro. aí a gente revisou também todos os orçamentos em aberto, entrou em contato com os clientes, perguntou se já tinha fechado ou não, quando fala não, aí, nossa, né? Aí você busca qualquer coisa, ou é oferecer outro produto, ou condição de pagamento, o último é o desconto, né? A gente, ainda eu cheguei para as meninas do comercial, que ajudou bastante a gente, como a gente tem os produtos personalizados, eu falei para elas, eu falei, olha, é o seguinte, você tem tanto em produtos personalizados para modificar o cliente, vai para cima, você pode dar até um percentual por orçamento. Então, isso ajudou muito, porque às vezes a gente, um brindezinho que você dá para o cara, você já consegue trazer ele ali, não é nem um desconto, às vezes o cara quer só ser mimado para ele poder chegar no, fechar o pedido. A gente utilizou também chamada para ação, né? Publicando os vídeos nas redes sociais, então, a gente estava oferecendo desconto especial para fechamento de mês, né? E é uma coisa que eu faço. Quem já viu esse vídeo meu, que eu apareço às vezes no Stories, no WhatsApp, no WhatsApp, eu falo assim, seguinte, esse é o momento de você mandar a mensagem para mim, e você quer fechar um negócio comigo, mas você está, dinheiro era o problema, condição de pagamento, só que eu já bati meta e agora estou muito louco aqui, me manda um direct, me manda um WhatsApp. Falei, faça um vídeo, daí passei para o grupo do Ventimest, falei, faça um vídeo desse para trazer os caras que estão ali, agora eu vou estorquir ele, o cara veio, mas você trouxe ele para a negociação, e já era, e esse negócio do condição especial é uma técnica que eu passei para eles, eu mandei um texto, escrevi o texto e passei para eles, vocês vão mandar para todos os clientes, pessoal, posso te fazer a oferta? Posso te apresentar? Você tem interesse? Porque se a pessoa fala para você, não, pode mandar para eu ver, ela abriu a guarda, ela está aberta para a negociação, já era, e ali você tem que entrar daí, não é um problema. Na chamada, a gente falava para a revisão e para novos orçamentos, então, além daqueles que a gente estava revisando, a gente teve várias chamadas para outro orçamento, buscando aquela condição tão especial. Vocês fizeram o vídeo mesmo, fizeram o vídeo, postaram no Instagram, aí imagina, uma cidade com 30 mil habitantes. É pequeno, a galera se fala, se vê, entendeu? Troca ideia ali, vai, eu vou ser diferente por aí. A gente utilizou também bastante gatilhos mentais, e esse já foi especialista. Até para contar para vocês, eu vou vender para vocês daqui a pouco. Isso daqui, isso daqui, faz tempo, na verdade, esse que eu trouxe vocês para cá. Só que tem que saber o que acontece aqui, nesse momento, esse gatilho mental chama prova social. Beleza? eu estou provando para você que tem resultado e não sou eu falando, são as pessoas. Quem montou esse PDF, foi eles, complicação, mas era bonitinho, Porque a galera fica preenche, sabe fazer layout, né? Eles fizeram layoutzinhos. Eu canvo a sala ali. bom, nos gatilhos mentais, a gente entrou naquele desespero, agora é a hora da gente ir para cima. E aí, chegamos lá com o gatilho mental principal, que era a baixa... escassez. Escassez, isso. Então, o que a gente chegava para o cliente? Olha, é o seguinte, nós estamos fechando uma demanda muito grande, um serviço muito grande, e para mim, conseguir entregar isso no prazo para vocês, eu preciso que você feche até no máximo hoje até as 18 horas, porque eu preciso passar uma data para esse cliente, e se você não fechar comigo, infelizmente, eu não vou conseguir te atender. De imediato, o cara já... não, peraí, vamos ver isso aqui e tal, já vai reverter na história. Toda negociação, existe um bastão de poder de negociação. Você tem que saber se está contigo ou com o cliente. Toda negociação, com quem que está o bastão? O que eu ensino? Eu falo, cara, puxa para você. Se você deixa na mão do cara, ele vai ditar quanto vai fechar. Ó, a partir de agora é o seguinte, você precisa mais de mim do que eu de você. Gatilho mental do desapego e escassez e urgência. Você junta os três numa coisa só e daqui a pouco eu vou aplicar isso em vocês. Já, já. Então a gente conseguiu isso. Outra coisa também que a gente utilizou muito nos gatilhos mentais é a prova social. Mostrava para ele o nosso serviço executado, o diferencial nosso. E assim, a gente nunca usa, nunca bate com o concorrente. A gente nem lembra o concorrente, porque você não tem que ficar lembrando ele do concorrente. A gente só mostra o que a gente é melhor do que a gente faz. Então é sempre isso aí que a gente consegue alavancar e chegar no sucesso. A questão da urgência também, a gente sempre fala, olha, para a gente fazer, para manter esse valor só se fechar até tal hora porque está fechando a carga, senão semana que vem é outro valor. Então isso também tem ajudado bastante para usar a urgência. Teve uma venda que eu fechei o mês passado de R$ 45 mil. E aí foi assim, eu li para o cliente e falei para ele, falei, olha, estou fechando uma carga grande, eu consegui um desconto aqui de R$ 2 mil, só que eu preciso que você feche comigo até 3 horas da tarde, era 2 horas. Precipicidade é outro gatilho, quando você dá mais dados a pessoa confia mais no que você está falando. Então às vezes assim, você poderia fechar às 18, só que você determinou que é até às 13 e você deu especificidade para o cliente. Aí o cara falou, só mandou assim, beleza, pode fechar, me manda o Pix que eu já vou fazer 50% do pagamento. Pelo menos era uma hora. Foi no Play, então é isso aí que a gente tem que buscar e fazer com o pessoal. E um dos mais importantes é monitorar onde estão a vista, é estar olhando ali a cada minuto, que é o que a gente fazia, falar para as meninas, que o nosso time comercial são as meninas, olha, falta tipo R$ 2 mil para chegar a R$ 130, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Daí chegar a R$ 100, agora só falta R$ 10, daí chegar a R$ 10, não, agora só falta R$ 10. E isso a gente incentivando e elas iam buscando mais contatos. É, a Amanda tocou o terror de mim. Eu falei, eu falei, Amanda, você é diretora financeira, você sabe o que precisa de grana, então, toma o terror de comercial aí, você financeiro manda no comercial, vocês não entendem isso daí. Quem que é a diretora financeira da minha empresa? E esse monitoral de gestão à vista é o dedo opulso cujo da fala. Bom, aí o que aconteceu? Semana 4, a gente vendeu R$ 112.475. R$ 83 pedidos. Então, assim, a gente pode observar, não foi uma, duas vendas grandes, foram R$ 83 pedidos. Então, essa aqui, realmente, o trabalho, ele foi feito várias vezes no mesmo estilo de trabalho que deu o resultado, né? A gente iniciou, lógico, pelas grandes, né? E fomos buscando aqueles valores mais altos, o que não foi dando, aí a gente foi diminuindo o valor e buscando, 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 até conseguir chegar nesse resultado. Chegou no final ali, a gente bateu R$ 223, R$ 4.159 acima da média. Nos últimos cinco dias, vendendo R$ 22, mil por dia. 16 pedidos por dia. E a primeira, volta lá, a segunda, o que acontece, 28. Na semana, depois, 22 pilas por dia. Nossa, massa, massa, massa. E pra vocês verem que tudo é possível, que no segundo mês foi da mesma forma. Outubro. Semana 1, 42, semana 2, 12, semana 3, 67, semana 4, 90. Meta era 207, bateu 211, e 4 mil e 400 acima da média. Acima da média. E eu falo assim, eu falo o seguinte, se vocês fizerem o que eu falar e não der certo, você pode, no mínimo, jogar na minha cara e cobrar de mim. Mas assim, faça o que eu tô falando. Se não der certo, aí você vem, me xinga, pode me tretar, escola com o FEP, navegantes, Santa Catarina, escola dos meus filhos, e eu tô todo dia lá levando a eles, é só ir lá me encontrar e me xingar, entendeu? Mas aí, funciona bem. Xingar que você saiu no braço também não é coitador. Teve três filhos, menino, cara, tô montando os três seguranças, fez a gravar. Teve um videozinho também, agora eu vou lutar assim, bate meta, quer espregar da minha câmera. Ó, a gente piou o videozinho. Tô, é o primeiro amigo. E a alegria, que dá, de ver o resultado. Judá, temos um recadinho pra você. Adeus, amém, amém. Estima, amém. Eu não toquei, não sei se eu já tinha comprado muito antes. Já tava previsto também a gente fazer uma bagunça. Um, o que eu queria ressaltar é que nós vamos bater na década em novembro, mas é... é por ter sido o follow-up. Tem um cliente nosso que a gente fechou agora que é o WordCard do Cuíba, com pedido de 42 mil, né? 42 mil. O cara já tinha fechado com o outro fornecedor. Mesmo assim, a gente mandou falar, por aí, o que aconteceu? Esse fornecedor é um hospital, né? O hospital tem exigências. O cliente é o hospital. O cliente é o hospital. Então, a gente já trabalha com o hospital. Então, a gente tem a expertise do hospital. Então, a gente tem a documentação, a gente já sabe como que se porta lá dentro. E, nisso, a gente foi fazer a listoria, vistoriamos pra fazer o orçamento. Foi um investimento nosso porque as vendas estavam baixas. A gente falou, não, vamos lá. Vamos lá. Era perto de onde nós estávamos. Então, foi, fizemos orçamento, passamos um mês quase fazendo orçamento muito complexo, muita placa, muito material, tinha coisa pra reformar. E aí, depois, num dia que a gente falava, vamos fechar? Ah, vamos fechar com o outro fornecedor. Vocês são muito grandes, não sei o quê. Fecharam com o fornecedor local menor. Só que chegou num ponto que o fornecedor não conseguia atender devido a falta de documentação. Então, assim, o nosso trabalho foi valorizado nesse ponto. Então, a importância de tudo bem que a gente fez a resolução de preço nesse caso. pro cliente, porque ele precisava de um custo mais baixo. Nosso custo ainda não chegou no custo do fornecedor, mas a nossa expertise e o fato da gente trabalhar com documentação pro hospital fez que a gente fechasse. E não só isso, a persistência em pegar um cliente que já tinha fechado com o outro e ainda assim mandar um follow-up. Porque a gente já tinha essa noção. Porque quando ele lançou pra nós que a gente fechou com o outro porque vocês são muito grandes. Então, então, você fechou com o outro. Não, a gente entrega o ouro, velho. A gente entrega o ouro pra você matar o pau. E uma coisa que é legal que nem eu falei pra eles. Eu falei assim, pega todos os orçamentos. Olha só isso aqui, galera. Presta atenção. Pega todos os orçamentos que tem instalação em altura e mande uma apresentação com a documentação com os selos que você tem. De N10, né? 35. A foto do pessoal trabalhando em altura com o EPI. É uma coisa óbvia, não é? Mas eu falei pra eles faça isso e faça esse tipo de follow-up com os clientes que tem orçamento de instalação em altura. É isso? Então, obrigado. e obrigado. 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 Obrigado.